Chegamos na segunda parte desse passeio pelo Vale do Catimbal, mas você já sabe, senta aí que o vídeo completo vem logo após a vinheta. No primeiro vídeo nós acompanhamos os nossos viajantes que saíram lá de Natal, passaram por Caruaru e seguiram até Buíque, onde fica o Parque Nacional do Catimbal. Vimos também que eles fizeram as trilhas do santuário, a trilha da pedra da igrejinha e foram conhecer a casa do Zé Bezerra. Esse de cá, esse primeiro de cá, o pessoal vê geralmente o camelo deitado, né? As costas dele e a cabeça dele lá no final. E lá no final, aquele outro é o cavalo marinho. É, olha, a gente vai pra lá mesmo. Agora vai depender da imaginação de cada um, né? Mas a gente vai pra lá, é, mas do outro lado a gente vê um margato. Um margato. Hoje nós vamos acompanhá-los durante o almoço no restaurante Sabor do Vale. Conhecer a pedra do cachorro, iremos percorrer a trilha das Umburanas e a trilha do Chapadão, onde eles deixaram uma mensagem para você que está assistindo esse vídeo. O almoço no restaurante Sabor do Vale é excelente. A comida é uma delícia e o valor muito justo. Indicamos muito e não deixem de descansar nas redes. Afinal, depois de uma manhã inteira de trilhas e um almoço delicioso, deitar numa rede é uma ótima pedida. O Morro do Pititi, popularmente conhecido como Pedra do Cachorro devido a sua semelhança com um cão, dependendo do ângulo de visão, recebe seu nome do termo Tupi Pititi, que se refere a uma prensa utilizada para moer mandioca. É provável que esse nome tenha sido atribuído devido à presença de uma casa de farinha na região. Este morro é o principal ícone do Parque Nacional do Catimbal, e é a primeira vista ao chegar à vila. Na sua base, foram descobertos os primeiros esqueletos humanos do parque, o que iniciou as pesquisas sobre os antigos habitantes indígenas da região. Na tarde seguinte ao almoço, eles partiram para explorar a Trilha das Umburanas. Esta rota circular não apresentava grandes desafios, apenas algumas subidas em terrenos irregulares e pedregosos. A medida que avançavam, começaram a se conectar com a vegetação ao redor, notando as características distintas do agreste e do sertão. Destaque especial para as formações geológicas do Vale do Catimbal, que se revelam de maneira única ao longo da Trilha das Umburanas. É possível encontrar muitas pedras com formas curiosas, algumas lembrando animais, outras até mesmo pessoas. É uma oportunidade para soltar a criatividade e apreciar a natureza em sua expressão mais peculiar. Ao final da jornada, chega-se a uma pedra mais elevada, de onde se contempla a beleza infinita da Caatinga se estendendo diante dos seus olhos. É um momento de pura contemplação e conexão com o ambiente ao seu redor. A imaginação da mamãe está... Pô Neto, isso aqui a gente vê, baixinho parecido a grama, de frente aqui, mas isso é mata alta, né? O cara está indo lá embaixo. Mata alta, é mata alta. Mata fechada aí. Mata fechada. A última etapa desta aventura os leva à trilha do Chapadão. Cortando o Catimbal, o objetivo é alcançar o ponto onde se vislumbra o mais deslumbrante pôr do sol do vale. Mais um dos cartões postais do vale do Catimbal. A trilha tem uma extensão de dois quilômetros e meio e não tem muita dificuldade para chegar até lá. Esta trilha também é ideal para ser percorrida no final da tarde, culminando com o espetáculo do pôr do sol. O nome Chapadão é bastante apropriado, pois ao atingir seu ponto final, é possível desfrutar de uma vista panorâmica privilegiada da vasta extensão do parque, no brejo de São José. E viemos apreciar aqui o final da tarde, o pôr do sol. O sol nasce ali e se põe aqui. A chuva chegou, a gente vai tomar um banho de chuva aqui, mas registramos que estamos no ponto mais alto do parque, aqui no vale do Catimbal. A gente está aí em cima, pessoal, aqui em aproximadamente 950 metros de alto. E se fosse a nível do mar? 1500 metros. 1500 metros. É alto. Os 950 metros que ele falou em relação aqui de onde a gente está, lá para baixo, pessoal. A gente vê uns arbustos aqui em cima, que são árvores, é enorme. É muito alto e muito frio. O vale do Catimbal, ele fica entre os pontos mais altos de Pernambuco. Você pode observar que esse marco está começando. Já está chegando friozinho. É a madrugada. Espera aí, espera aí. Quem tem de frio vai falar agora. Está frio? Está muito frio. Eu já estou toda encolhida aqui, olha só. Passamos o dia todo ensuando, quentura. Aí no finalzinho da tarde o frio chegou. Eu ainda disse. Eu vou pegar outro casaco. Não, vai chover, vai molhar. É, né? E no final da história, pessoal, como eu estava falando aqui para eles, ontem eu estava com o pessoal de Recife, trouxeram a chuva para o Catimbal e hoje a turma do Rio Grande do Norte vindo visitar o Catimbal pela primeira vez e mais uma vez trouxe a chuva novamente para o Catimbal. Eu disse que não, sabe? Mas amanhã eu disse que sim, então não vou discordar mais. Mas não tem como dizer que não, né? Estava chovendo lá mesmo. Enfim, o bom é que a chuva chegou. A chuva chegou. A gente vai tomar um banhozinho aqui, registramos o momento. Mas eu quero registrar outra coisa. Olha só. A gente tem assim uma brechinha ali. Que horas são? Uma pontinha de esperança. De pôr do sol. Quem se sabe? A gente ainda vê o... 4h34. Um raiozinho de sol. Então, eu sei que o sol está se pondo agora nesse período, agora que a gente está, que é no período do inferno, ele está se pondo por volta de 5h15. Vamos aguardar um pouco, ver se a gente consegue ter esse período. Conseguir 15. 45 minutos, mais ou menos. Então, vamos esperar. Na chuva? Na chuva. Na chuva. É, claro. É bom que lava. Quem está na chuva é para se molhar, né? Então, tá bom. Encerrando o passeio aqui, em grande estilo, com chuva, para lavar tudo. Vamos embora. Então, Edas, a gente queria te agradecer por nos guiar aqui nessa aventura que a gente tinha há muito tempo já vontade de conhecer o Catimbau. E queremos que você deixe um recado, um convite. O espaço é seu. Primeiramente, né, foi um prazer ontem de estar recebendo vocês aqui no Parque Nacional do Vago Catimbau. O segundo maior parque arqueológico do Brasil. E uma das sete maravilhas do estado de Pernambuco. E fica essa dica aí, você que é aventureiro, que gosta de paisagem, que gosta de biomas, gosta muito também da área da arqueologia, de história. O Vale do Catimbau, ele foi criado justamente para apresentar essa grande biodiversidade que há nele. Justamente para vocês, vocês que não conhecem o Vale do Catimbau, não percam tempo. Vem-se embora, conhecer esse patrimônio histórico do Pernambuco. Esse foi o vídeo de hoje. Foram momentos incríveis vividos no famoso Vale do Catimbau. Quem tiver vontade de conhecer, procura um guia local credenciado. Nós indicamos o Uedas Neto. O contato dele está aqui na descrição desse vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Acreditamos que já está na hora de você clicar ali no botão de gostei e nos seguir ou se inscrever. E como eles sempre dizem, se a gente nunca for, nunca saberemos realmente como será. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Tchau.